Estamos começando mais um filme a filme, essa é a primeira semana de janeiro. Você confere todas as estréias nos cinemas a partir de agora. Dilmand, Bem-vindo à Selva, não é um remake do clássico de 95, estrelado pelo saudoso Robin Williams, mas sim uma espécie de sequência, onde quatro adolescentes estão jogando um videogame que se passa numa floresta. Eles acabam sendo transportados para dentro de um universo fictício, transformando-se nos avatares escolhidos. A grande diferença entre o original e esse novo é que no primeiro jogo era transportado para o mundo real. Já nessa continuação, os personagens são transportados para o mundo de Dilmand. Ah, e também ao invés de usarem o tabuleiro, dessa vez Dilmand será um jogo de videogame no estilo Nintendinho. Além disso, o filme está repleto de easter eggs. O elenco conta com Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillian. A sequência foi bem aceita pela crítica, que comentou ser uma grata surpresa, e aparentemente pelo público também. O longa estreou no final de dezembro e já arrecadou mais de 330 milhões mundialmente. Bom, para os nostálgicos que curtiam um bom filme da Sessão da Tarde, e também para a Garotada Nova, achamos que Dilmand, Bem-vindo à Selva, é uma boa pedida nessas férias. The Square, a arte da discórdia, foi o grande vencedor do Festival de Cannes do ano passado, ao faturar o Palma de Ouro. Christian é um respeitado curador de arte que tenta desesperadamente atrair mais visitantes ao museu que dirige em Estocolmo. Quando seu celular é roubado, ele acaba perdendo o controle, dando início a uma série de situações constrangedoras. O incidente com o roubo foi inspirado na experiência de um amigo do diretor, que teve seu celular roubado de forma similar à que aparece no filme. Dirigido pelo sueco Ruben Ostlund, o longa é o representante oficial da Suécia no Oscar desse ano. Estreia também outro longa super premiado, o drama francês 120 Batimentos por Minuto. O longa faturou quatro prêmios no Festival de Cannes de 2017, incluindo o do júri e de crítica. No início dos anos 90, na França, o grupo ativista Act Up está intensificando seus esforços para que a sociedade reconheça a importância da prevenção e do tratamento em relação à AIDS. Os roteiristas se inspiraram em suas próprias experiências com o Act Up para desenvolver a história. Viva! Vida é uma Festa é uma animação inspirada no feriado mexicano do Dia dos Mortos. O aspirante a músico Miguel faz uma parceria com o trapaceiro encantador Héctor em uma jogada extraordinária através da Terra dos Mortos. De acordo com Gael Garcia Bernal, que dá voz a Héctor, o longa retrata direitinho a cultura mexicana. E os mexicanos parecem concordar. Viva! já estreou por lá e se tornou a maior bilheteria da história do México. A direção fica por conta de Lee Unkrich, vencedor do Oscar pelo ótimo Toy Story 3. A Zeta Filmes relança mais um clássico, dessa vez A Primeira Noite de um Homem, e conta com Dust Hoffman super novinho no papel que alavancou a sua carreira. O estudante Ben Braddock se vê num triângulo amoroso difícil de escapar. Ele é seduzido pela amiga do seu pai, a Senhora Robinson, e acaba se apaixonando pela filha dela, Elaine. O longa faturou o Oscar de Melhor Diretor para Mike Nichols, além de ter sido indicado para outras seis categorias em 1968. Além disso, o filme também é conhecido pela sua icônica trilha sonora, idealizada pela dupla folk Simon & Garfunkel. Estamos chegando ao final de mais um filme a filme, espero que você tenha gostado e aproveite as suas férias para ir também ao cinema curtir um bom filme. A gente se vê na semana que vem, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e até lá, tchau!